A luta entre Yuto, Kotsu e Sukune está pegando fogo neste exato momento em Jujutsu Kaisen capítulo 249. Se você quer saber tudo o que rolou nesse capítulo insano, vem comigo nesse vídeo que eu te mostro tudo. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje trazendo pra vocês os vazamentos do capítulo 249. Galera, que luta insana do Sukuna contra o Yuto, Kotsu com direito a uma expansão de domínio muito, mas muito cabulosa do nosso xamã mais forte e vivo. Mas antes de falar dos spoilers, já larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Galera, a cada 10 pessoas que assistem vídeos todos os dias no canal, apenas 3 são inscritos no canal. Pô, é brincadeira, né? Não seja você como esses 7 que não se inscrevem. Só assiste o conteúdo e não se inscreve e vão embora. Se inscreve agora, ativa o sininho pra dar uma moral, um gás, pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube pra você que tá aí na sua casa, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou nos spoilers de Jujutsu Kaisen 249. Galera, o capítulo já começa assim, diferentão, com um flashback do exato momento que Yuto Kotsu corta a cabeça de Kenjaku. E assim como nós falamos lá atrás, quando isso aconteceu no Intela, os espíritos amaldiçoados começam a vazar do corpo desse Gurugueto descontroladamente. Galera, olha a quantidade de maldição que sai do corpo. Yuta, então, usa a Rika pra conter o avanço das maldições, pra que não haja mais e mais mortes ainda no Japão, que já está uma calamidade pública, né? Fala sério, viu a terra de ninguém. E enquanto a Rika vai segurando as maldições, o Kenjaku, que ainda está com a sua cabeça vivassa de tudo, usa uma espécie de emaranhado de sangue ali pra se afastar da onde está acontecendo a treta principal do Yuta contra as maldições. E ele invoca o Kogani pra poder, então, acrescentar aquela regra número 15, de que agora em diante, Megumi Fushiguro tem a autoridade para dar início à migração, à extinção. Ou seja, à fusão com o Mestre Tengen. Yuta persegue a cabeça voadora do Kenjaku, que realmente, galera, olha que design louco que o Gekekutami fez, estilo Akira. Pra quem assistiu das antigas, vai entender o que eu estou falando. E o Yuta percebe que dentro desse emaranhado de sangue e vísceras aí, está o embrião da Mestre Tengen, galera. E é esse embrião da Mestre Tengen que o Sukuna engole no capítulo passado. Nós acertamos essa, hein? Eu tinha comentado falando, mas caramba, por que que o Sukuna agora vai ter autoridade? Será que então ele comeu o Mestre Tengen pra poder ter essa autoridade? Porque o Mestre Tengen é a base pra fazer a fusão, não é verdade? E aqui está confirmado, realmente é a Mestre Tengen que o Sukuna engoliu naquele momento. Ou seja, da mesma forma que o corpo do Suguru Gueto mantém as maldições vivas dentro dele para poder usá-las, o corpo do Sukuna tem a mesma propriedade. Olha que amissune isso aí, galera. Vai ter vindo essa semana sobre isso. Yuta não consegue impedir que a Mestre Tengen seja enviada para Sukuna, mas ele consegue sim desferir uma espadada na testa do nosso Testa Costurada Bunda Lavar. Não tem bunda, mas só testa agora, né? E finaliza o Kenjaku de uma vez por todas, galera. A cena volta então para o campo de batalha e a gente vê que a Rika se afasta de Sukuna enquanto Yuta usa essa distração para tentar pegar o Sukuna na crocodilagem e feri-lo com a sua katana. Sukuna, muito perspicaz, consegue perceber o avanço de Yuta e segura sua katana com as mãos livres. Yuta então solta sua katana e num combo com a Rika que está atrás de Sukuna, ele acerta um golpe na boca do estômago do Sukuna. É na boca que tem no estômago mesmo, tá? Então ele agarra sua katana novamente e tenta mais uma vez cortar Sukuna que desvia por muito pouco, galera. Os três começam a trocar golpes, Sukuna vai desviando, mandando seus cortes trançados. Alguns acertam o Yuta, mas não causam danos reais no Xamã que está usando a energia reversa em altíssimo nível. Enquanto isso, a Rika vai socando Sukuna também. Meu Deus do céu, agora o Sukuna está sentindo o gostinho que o Satoru Gojo sentiu ao lutar com o Aguito, o Mahoraga e ele ao mesmo tempo. Mas o Yuta não quer saber de brincadeira, meu amigo. Que brincadeira que nada, já lança a sua expansão de domínio. Rapaz do céu, agora o pecoce vai pegar fogo, Sukuna, pro seu lado. E olha o visual da expansão de domínio do Yuta, galera. Parece um lugar abandonado após guerra, né? Um cenário pós-apocalíptico, onde tem várias, inúmeras, milhares de katanas fincadas no chão, galera. Parece que ninguém, inclusive eu, ninguém acertou como seria a expansão de domínio do Yuta, galera. Olha quanta espada, que cenário mesmo assim. Parece que isso foi uma guerra entre samurais, entre espadachins e as espadas estão ali no campo de batalha. Sukuna, muito ligeiro mostrando que conhece tudo de técnica Jujutsu. Usa a sexta Oka de Vime para se defender do acerto garantido de Yuta. Mas o Yuta já agarra uma dessas katanas que estão no chão e ataca Sukuna diretamente no rosto. Sukuna defende com seu braço superior esquerdo, mas o ataque é o míssil de gelo fino que o Yuta copiou da Uru Takako. Então uma grande explosão acontece e a gente com isso vê essa katana que o Yuta usou desaparecendo de sua mão. E o rosto de Sukuna, os seus dois olhos esquerdos, totalmente destruídos pelo ataque do Yuta. Pai do céu, eu falei na live da semana passada, eu falei, falei, vocês fiquem espertos que o Yuta tem algumas vantagens nessa batalha. E vai dar trabalho para o Sukuna, galera. E está aí o negócio pegando fogo aqui, o Sukuna ferido por o Yuta Okutsu. Mas o Sukuna não está abalado, ele está dentro da expansão do Yuta ainda. E começa a pensar, eu não sei o que está escrito aqui, tem bastante pensamentos, balões de pensamentos do Sukuna, mas está tudo em japonês. Quando sair domingo o capítulo oficial, eu trago para vocês aqui, como sempre, no canal. Para a gente entender todas as nuances e as conversas que aconteceram nesse capítulo. Que são sempre interessantes e revelam novas coisas para a gente, tá? Mas o Sukuna pensa algumas coisas ali, analisa a expansão de domínio do Yuta Okutsu. Mas enquanto ele está fazendo isso, quem que aparece? Sim, galera, o brabo dos brabos, Yuji Itadori, galera. Ele brota na frente do Sukuna e a gente percebe, então, qual será o plano. O Yuta vai cansar o Sukuna para que Yuji Itadori, segundo os spoilers, tá? Com a sua técnica de manipulação de almas, acerte a alma de Sukuna e Megumi e separe elas definitivamente, dando um fim ao vilão final de Jujutsu Kaisen. Meu Deus, se isso acontecer, eu saio correndo pelado da rua e onde do céu, cara? Brilha, meu filho, brilha para nós comemorar aqui. Segundo os spoilers, galera, o capítulo termina desta forma que eu falei para vocês. Mas tem alguns pontos que eu achei interessante, observando as imagens aqui, as páginas do mangá, tá? O primeiro ponto interessante é que aquilo que eu falei para vocês na live da semana passada, que o Yuta tem, assim, algumas vantagens contra o Sukuna nesta luta, por mais que não pareça, mas ele tem vantagens, realmente se concretizou. A questão da quantidade de energia amaldiçoada por ter a rica como seu segundo tanque de combustível. Então a gente percebe que o Yuta está muito rápido, muito resistente, com um alto nível de uso, de eficiência, de energia amaldiçoada reversa e de energia amaldiçoada também, acima do próprio rei das maldições, que não está conseguindo acompanhar muito bem os movimentos do Yuta. E o mais importante, que até o Yuta percebeu no capítulo, é que a mão do Sukuna, que foi cortada nos capítulos passados pela espada do carrasco de Jirumiguruma, ainda estava se curando. E o Yuta conclui com isso, pelo que eu percebi, que realmente o Sukuna não está tendo a liberação de energia reversa suficiente, porque está debilitado. E também é confirmado que Sukuna não consegue usar mais a expansão de domínio, mas que sim, ele está curando o seu cérebro, por isso que a mão não está curando direito ainda, porque ele está focando no cérebro para poder ficar 100% novamente. E é por isso que existe um senso de emergência para deitar esse cara logo, antes que ele possa usar a sua expansão de domínio. Então por isso que o Yuta está indo com tudo, com tudo que ele tem para bagaçar o Sukuna, galera. Outro ponto interessante é que, por mais que todo mundo errou aí na fã do Jujutsu só a respeito da expansão do Yuta, eu percebi uma coisa bem diferente. Você percebe que ele não usa o míssil de gelo fino com as mãos, assim como a Uru fez, e ele próprio fez, contra a própria Uru e o Ishigori na luta em Sandai. Ele pega uma katana da sua expansão, ataca o Sukuna, essa katana tem o efeito do míssil de gelo fino, que causa uma grande explosão, e depois que ele usa, essa katana desaparece. Então parece, galera, que cada uma dessas katanas, ao meu ponto de vista, teoria total aqui, tá? Não dá para saber, porque são só vazamentos. Mas parece que cada uma dessas katanas no campo de batalha podem ser uma habilidade que o Yuta copiou de algum xamã ou maldição. E se isso for verdade, rapaz do céu, o cara é mais, tem mais técnica que o Kakashi, não é verdade? É mais de mil técnicas, que negócio é esse? Rapaz, o Sukuna vai ter trabalho ainda dentro dessa expansão de domínio de Yuta ao curso, galera. Mas diz você, gostou? Viu que o Yuta é brabo demais, meu amigo? Não fala, não. É mineirinho, come quieto, vai lá e desce porrada na cara de rei das maldições, quatro zóios, rapaz. Que negócio é esse? Conseguiu ferir o rei das maldições. É claro que isso graças ao sacrifício de Gojô, que deixou o Sukuna bem debilitado para essa luta. Mas diz você, o que você achou do capítulo? Gostou? Vai estar comigo domingo aqui, para quando eu lançar o capítulo oficial, com toda a tradução e os detalhes e as nuances para você? Então, galera, já deixa like nesse vídeo. E lembra que eu falei no começo? A cada dez pessoas, apenas três são inscritas, galera. Sete pessoas vêm, assistem os vídeos frequentemente e não se inscrevem, galera. Então, se você aí que está me ouvindo faz parte desse set, que assistem e não se inscrevem, não faça isso, cara. Agora são três e meia da manhã e eu estou aqui gravando o vídeo para vocês. Vou trabalhar fora ainda hoje. Lá para sete horas eu começo a tomar meu cafezinho, fazer o café para minha família aqui. E depois, ó, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro ainda para poder sustentar minha família. Então, dá essa moral, dá esse apoio para quem está se esforçando para trazer conteúdos novos para vocês todo santo dia. e se inscreve hoje no canal Tonelli, beleza? E compartilha esse vídeo também se você já é inscrito. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, aí nos fóruns de Jujutsu, para que mais pessoas conheçam o canal e venham fazer parte da família Tonelli também, beleza? Sabadão vai ter live, ou sexta ou sábado, tá? Eu aviso na aba Comunidade, então cola lá para não perder, beleza, galera? Vou deixar dois vídeos na tela final, estão muito brabos, vale a pena assistir e é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! E aí 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 E aí